...presentando um pouquinho do nosso trabalho, um pouco mais acadêmico, e sobre o impacto, então, dos poluentes ambientais. Então, faz parte do nosso trabalho com esses poluentes, então, vou falar uma parte, como já foi dito, mas abordando os agrotóxicos e os metais. E, na sequência, a professora Alexander fará a apresentação dos fármacos no meio ambiente também, focando um pouquinho mais o ambiente aquático. Então, aqui nós temos nossos corpos hídricos, uma quantidade bastante grande de poluentes que podem, então, estar contaminando as nossas águas e, consequentemente, também a saúde dos animais e o do homem. Então, nós temos aqui vários poluentes, como os pesticidas, os fármacos, os metais, os petróleo, esgoto doméstico, que estão, então, presentes na nossa água e que isso traz vários impactos. Então, primeiro, com os agrotóxicos, a gente tem um problema bastante sério com o uso indiscriminado dessas substâncias. Então, a gente sabe hoje que, com o avanço da tecnologia, é a necessidade desse uso dos agrotóxicos para os alimentos, mas existe um uso bastante indiscriminado e a contaminação dos ambientes aquáticos, principalmente quando a gente tem corpos hídricos junto com essas lavouras. Então, nós temos uma aplicação também, dificilmente vocês vão ver aplicadores de agrotóxicos usando todos os equipamentos de proteção individual. Então, há muita contaminação desses trabalhadores e também das regiões ao lado, quando se tem essa técnica de pulverização e também do ambiente aquático. Então, nós temos uma lei de agrotóxicos, que ela é muito boa, só que realmente, às vezes, falta um pouco da fiscalização do uso desses agrotóxicos. Então, principalmente com essas práticas de pulverização aérea desses produtos. E também as plantações que são muito próximas aos corpos hídricos. Então, a gente pode imaginar que, com uma chuva, esses produtos vão ser carreados para o ambiente aquático e trazendo vários problemas aqui para os organismos que ali vivem e também para o homem que vai utilizar também dessa água. Aqui também temos algumas plantações que são praticamente irregulares, onde você tem muito próximo aos rios e que também esses produtos são carreados para esses ambientes. Aqui é outro problema das embalagens de agrotóxicos. Então, hoje já tem programas do governo para recolhimento de embalagens, mas ainda ele é bastante, não é suficiente. E a gente tem, então, esse problema, as embalagens ficam ali jogadas no ambiente. Muitas pessoas usam essas embalagens, é muito prática, para colocar leite, colocar arroz, estocar algum alimento, porque eles não veem o perigo, o resíduo que está ali presente nessas embalagens. Outro problema é que já teve várias campanhas, inclusive na televisão, falando para fazer a tríplice lavagem. Então, você recolhia essas embalagens, lavava três vezes e devolvia ao produtor ou à empresa. Porém, não se dizia onde lavar, onde lavar a embalagem. Ou você vai lavar no rio, que é mais prático, ou vai lavar em uma torneira e jogar no esgoto. Então, esses resíduos que são o problema para a contaminação, também a intoxicação humana. E a gente encontra, então, vários casos de mortalidade de peixes, principalmente, porque são os que estão mais suscetíveis a esse ambiente aquático. Então, são várias mortalidades que a gente já tem história. Esse aqui foi no Mato Grosso do Sul, uma mortalidade bastante grande, e que a causa seria a presença de agrotóxicos, principalmente os herbicidas, que são bastante utilizados naquela região. A legislação foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, principalmente com o livro da Raquel Carson, Da Primavera Silenciosa, onde ela levantou todo esse problema dos organoclorados, que era o uso indiscriminado do DDT, e é onde houve essa relação do efeito populacional das aves, que estavam praticamente em declínio, pelo uso, então, do DDT, que eram os organoclorados, que é altamente cancerígeno, ele é metabolizado em DDE, que é um produto cancerígeno, e que causava também essa falta, diminuía a casca dos ovos, e as aves, então, não podiam se reproduzir. Então, vários animais tiveram problemas de reprodução devido ao uso, então, do DDT. E com esse efeito populacional, a própria natureza mostrou que havia um problema, vários organoclorados foram banidos e foram substituídos por outros inseticidas, outros agrotóxicos. Aqui também nós vemos que existe a passagem na cadeia trófica. Então, principalmente as aves e o homem, que são o topo da cadeia, são os que mais vão acumular essas substâncias. Elas ficam geralmente acumuladas no tecido adiposo, pode se acumular no fígado e trazer problemas, então, de saúde. Então, essa biomagnificação é a passagem dos organismos iniciais da cadeia até os de topo de cadeia. Então, essa venda aqui, ela é bastante alta de agrotóxico, então, estima-se que já ultrapassamos um milhão de toneladas, o que equivale ao consumo médio de 5,2 quilos de agrotóxico por habitante. Então, realmente, existem várias já literaturas sobre os efeitos desses agrotóxicos, principalmente na parte de reprodução, que são chamados desreguladores endócrinos. Então, isso traz problemas tanto de infertilidade, que tem aumentado bastante fertilidade masculina, principalmente, má formações, neurotoxicidade, sistema imunológico e câncer, principalmente de mama, de próstata, que tem aumentado na população, e que a sociedade também de endocrinologia, ela aponta que seria a causa da alimentação. ou alimento, ou, no caso, a água. Então, tem um dossiê também da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que aponta que mais de 50 produtos utilizados nas nossas lavouras, eles são proibidos na União Europeia. Então, esse é outro problema, porque, se ele é proibido no país de origem, por que ele é usado no Brasil? E aí, nós temos que ficar fazendo vários testes de toxicidade para mostrar que ele é tóxico. Se o país de origem já não vende, já não usa, ele deveria ser automaticamente proibido em outros países. Mas isso não acontece. Então, a gente usa aqui muito produto que deveria não ser mais utilizado. Então, tem o programa da Anvisa, o programa PARA, é um programa de agrotóxicos, onde eles pegaram vários, de todos os estados do Brasil, eles fizeram, coletaram hortifruti grangeiros dos mercados e fizeram análise para ver quanto de resíduos teria nesses alimentos. Então, tem vários, por ano, tem várias estatísticas. Eu peguei um exemplo aqui, que, nesse ano, o pimentão, então, foi o que tinha mais agrotóxico, irregular, quer dizer, ele não poderia estar presente, aquele agrotóxico, nessa cultura. Então, nós temos vários aqui, o pimentão, o morango, que se utiliza bastante, principalmente fungicidas, uva, cenoura, alface, tomate. A gente já teve vários casos de intoxicação humana, por comer alface. Então, tem o Centro de Informações Toxicológicas, que funciona no Hospital das Clínicas, ele tem toda essa estatística das intoxicações humanas, e, às vezes, é simplesmente por a ingestão de um produto alimentício. Então, aqui também, esse dado aqui é de 2010, mas ele não muda muito. Então, a gente vê aqui, os organofosforados, que são inseticidas, isso são só insatisfatórios, que não deveriam estar presentes nesses alimentos. E o que chama a atenção são os clorociclodienos aqui, que é um clorado. O clorado, ele já foi proibido, então, ele não poderia estar presente nas nossas frutas e verduras. Teve um ano que nós tivemos o heptacloro, que é altamente cancerígeno, presente na maçã, aqui dos mercados de Curitiba. Então, a gente tem vários produtos, que estão irregulares, que pareceram presentes nesses alimentos. Então, a gente tem os inseticidas, que são os mais utilizados, aqui são os organofosforados, que eu comentei, que eles já foram, então, banidos. Ainda pode ser usado o DDT, só para a saúde pública, em alguns casos, devido a mosquitos. E o endosulfano, que é permitido para culturas de soja, café, cana de açúcar e algodão. Ou seja, ele não pode estar presente nas frutas. Aqui, só mostrando também, por curiosidade, que antigamente não se sabia o efeito do clorado. Então, ele tinha, era propaganda maravilhosa. Então, tinha aqui as mulheres, que já estavam recebendo o produto diretamente. Aqui era papel de parede para crianças, para quarto de criança, contra o mosquito. Então, ótimo, que a criança nascia já exposta a um produto altamente cancerígeno. Então, assim, tem coisas que talvez a gente use hoje, que daqui a alguns anos, vamos dizer também, nossa, como é que eles usavam isso. Então, foi evoluindo. Então, esses produtos, eles já não podem mais ser utilizados. Principalmente o quê? Por essa biomagnificação, que eu comentei com vocês, e também, por eles serem desreguladores endócrinos. Então, eles alteram a parte hormonal. A Índia também sofre com o uso do endosulfano. Tem uma campanha bastante grande lá, porque também causa muito problema e é bastante vendido lá na Índia. Então, a gente vê aqui o endosulfano, que é esse clorado que não poderia estar, apresentam na batata, na laranja, no mamão, em vários produtos, no pimentão. Esses também são os que foram encontrados irregularmente. Os organoclorados foram substituídos pelos organofosforados. Os organofosforados são bem, e os carbamatos, eles são bem menos persistentes ambientalmente, apesar de provocarem muita intoxicação humana. Eles têm uma intoxicação mais aguda, mas eles não são tão, digamos, persistentes ambientalmente. Mas eles causam mortes por insuficiência respiratória e também síndrome neurotóxica intermediária e tardia. Mas se eles forem tratados rapidamente, tem um antídoto para essa intoxicação. Então, hoje são mais usados o organofosforado e os piretroides. Hoje o que nós temos nas nossas casas são os inseticidas piretroides, que também atualmente causam menos intoxicação, mais sintomas de alergia e alguns sintomas neurológicos. Então, também evitar que a gente fique muito na presença deles. E todos esses compostos, eles vão para a água também. Então, eles estão presentes, muitas vezes, nos corpos hídricos. E também, novamente, presentes em várias culturas. Então, aqui laranja, alface, abacaxi, morango, pimentão, tomate, uva, que são os que tiveram esses resíduos, apresentaram esses resíduos nesses compostos. Os herbicidas também é uma classe bastante importante, que existem alguns herbicidas que são corados, que mais causa problemas é o 2,4-D, 2,4-5-T, que é o famoso agente laranja, que foi usado na Guerra do Vietnã, e ele é muito utilizado ainda em lavouras, principalmente no norte do Brasil. E ele é um hormônio que regula o crescimento da planta. Então, também causa várias mortalidades nos peixes, que quando entra, esse produto entra em contato no corpo hídrico. Então, lá também causou, ele é um cancerígeno, principalmente porque ele tem um contaminante que é a dioxina. Então, a dioxina é o mais tóxico desses produtos, porque eles não são puros. Então, é essa contaminação que causa esse tipo de efeito teratogênico, embriotóxico e carcinogênico. Os fungicidas também têm uma classe bastante ampla desses produtos e também tiveram presentes em vários hortifrutigrangeiros aqui do Brasil. Então, essa é um pouco a problemática, bem breve, dos agrotóxicos. Então, a gente tem vários efeitos deles, que eu poderia mostrar para vocês, principalmente em animais e também no caso de saúde pública. Outros são os metais. Então, os metais também têm muita contaminação por alguns metais, principalmente chumbo, cádmio, que são os que têm mercúrio, que são os que mais trazem problemas. Então, tanto pelas pilhas, baterias que podem contaminar águas subterrâneas, principalmente se elas não forem recicladas ou depositadas adequadamente no solo, elas infiltram esses metais e acabam contaminando águas subterrâneas, principalmente. E também temos o problema da mineração e também alguns solos que são ricos naturalmente. Então, a gente tem em Rondônia, por exemplo, solo que é altamente rico em alguns metais. Então, às vezes, não é só contaminação de garimpo, mas porque isso é natural. Mas que acaba trazendo problemas para a população e para os organismos aquáticos. Então, principalmente oceanos, já nos mares, os peixes têm bastante acúmulo, os moluscos, os mexilhão, que a gente também se alimenta, eles filtram, são filtradores, eles acumulam muito essas substâncias. A gente tem o caso famoso de Minamata, onde houve, então, a contaminação da Baía de Minamata pelo mercúrio. Então, é um caso que ainda é discutido até hoje no Congresso de Toxicologia, o problema do mercúrio, que é altamente neurotóxico, causou vários problemas para os descendentes, principalmente das mães expostas ao mercúrio. E temos essa região também que eu trouxe para vocês, para mostrar, a Adrianópolis, que é uma região no norte do Paraná, uma divisa de São Paulo, que é onde tem ali uma intoxicação crônica pelo chumbo. Então, já faz vários anos que existe essa foto ainda, quando existia a mineradora, ela fazia a exploração do chumbo, então, esse chumbo ficava exposto ali, então, a água é contaminada, o solo é contaminado, tem várias pessoas que têm problemas devido ao chumbo, e também o leite. Então, a gente vê aqui que tem o gado, ele pasta bem na boca da mineradora, onde tinha os depósitos de chumbo. Depois, esse chumbo foi recolhido, mas ficou mais de 10 anos ali, ele foi recolhido e tem ainda alguns depósitos ali de chumbo que estão no ambiente. Aqui é um dado, quando ainda a mineradora fechou, mas para vocês terem uma ideia, valores de referência, por exemplo, o chumbo era 72 miligramas por quilo no solo, foi encontrado 28 mil miligramas por quilo. Então, isso ainda permanece naquele local, e a gente vê vários problemas também com a população local, principalmente de anemia, problemas de sistema nervoso central, devido a essa contaminação. Então, o chumbo traz tanto efeitos gastrointestinais, como de sistema nervoso central, e também de sistema nervoso periférico, que é chamado punho caído, onde a pessoa não consegue estender a mão, nem o pé. E também ela faz esse depósito de chumbo nos dentes e na gengiva, e já mostra uma contaminação bastante elevada. Outro problema são as lâmpadas também, tem bastante chumbo e mercúrio, então existe um problema do descarte desses produtos, que não devem ser descartados em qualquer local, e também não devem ser manuseados pelas pessoas sem nenhuma proteção, que também é uma fonte atual dos metais. E o que traz isso? Principalmente os fármacos, os metais, os agrotóxicos, eles são desreguladores endócrinos. Então, eles fazem essa desregulação endócrina, ou seja, qualquer alteração que vai interferir na ligação, na eliminação de hormônios naturais do corpo, ele faz um desequilíbrio hormonal. E isso, em pequenas concentrações, ele pode alterar esse equilíbrio e trazer vários problemas, como eu comentei, às vezes problemas de tireoide, hoje está aumentando bastante tireoide, principalmente em crianças e jovens, que pode provocar também alterações na reprodução, e que pode ser a origem de alguns produtos que nós estamos expostos. Nos animais, isso é bastante visível. Então, a gente vê a alteração de sexo dos peixes, os peixes são muito fáceis de mudar de macho para fêmea. Então, no caso, se um peixe, um filhote, digamos, de peixe, está exposto a um lugar onde tem testosterona, hormônio masculino, ele vai virar macho. Quando ele está exposto ao hormônio feminino, ele vira fêmea. Então, isso é comum, a natureza começou a mostrar isso, onde não tinha mais peixes machos em determinados lugares, só fêmeas. Então, foi chamando a atenção que existia esse problema da contaminação desses corpos hídricos. Então, a gente vê, já teve casos, por exemplo, aqui é um molusco, onde aparece tanto a papila feminina como a nadadeira anal masculina. Então, os dois sexos aparecem no animal. Esse foi o caso típico dos animais que estavam em baías portuárias, que era o caso do TBT, aquelas tintas anti-incrustantes de navio, e eles começaram, então, a aparecer os dois sexos nos animais. Essa alteração também nos peixes de comportamento, alterando a reprodução, indução de alguns hormônios que só aparecem, ou proteínas que só aparecem nas fêmeas, começam a aparecer nos machos. Então, isso já está bem comprovado nos animais, e sempre fica essa pergunta, porque a maioria dos tratamentos de água, eles não retiram esses produtos da água. Então, como seria isso, então, na nossa água potável? Então, também fica essa questão aí do ambiente aquático, ele não é um compartimento de diluição infinita. Geralmente, as pessoas acham que pode jogar tudo na água, que vai diluir. Então, não é assim. Existe uma concentração, os animais sofrem esse efeito, tem um impacto, e isso em regiões onde há captação de água, para tratamento de água potável, isso pode trazer problemas e retornar para o ser humano. Então, seria isso. E, na sequência, a gente vai apresentar um pouquinho da parte dos fármacos. Imediatamente, eu passo a palavra ao professor Alexandre Roberto Zamponio, pós-doutor pela Universidade de Calgary, e doutor e mestre em farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Eu também gostaria de agradecer, inicialmente, o convite do TRT Paraná para apresentar um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Paraná. Então, eu vou dar sequência a essa fala da professora Helena, apresentando um pouco mais sobre o impacto dos polientes ambientais, só que agora focalizando um pouco de uma área um pouco mais nova, que é a poluição por fármacos, que a gente tem estudado um pouco no nosso laboratório. Não sei se dá para ver bem aqui, mas meu laboratório é de inflamação e febre. E, mais para frente, eu vou explicar para vocês como que a gente acabou chegando nessa área de contaminação ambiental. Então, a contaminação ambiental por fármacos é um tópico relativamente recente em pesquisa. O problema de fármacos no meio ambiente, ele foi detectado primeiramente nos Estados Unidos na década de 70, na década de 80, na Inglaterra, mas foi só na década de 90 que o avanço nas técnicas de detecção começou a demonstrar que os fármacos estavam presentes nas águas, nos rios, nos lagos, no mundo inteiro. Isso porque as técnicas de detecção, desculpe, conseguiram detectar quantidades tão pequenas como essa. Eu coloquei em gramas aqui para vocês terem uma noção, mas a gente está detectando aqui na quantidade de nanogramas por litro ou microgramas por litro. Então, são quantidades bem baixas. Então, quando essas técnicas de detecção começaram a conseguir detectar, esses problemas começaram a ser detectados no mundo inteiro. É importante notar que toneladas de fármacos são produzidas no mundo inteiro e esses fármacos vão, de uma maneira ou de outra, como eu vou conversar com vocês mais tarde, chegar ao meio ambiente. A maioria dessas moléculas são resistentes à inativação, então, elas são feitas, são desenhadas para isso, elas precisam ficar no nosso corpo por um determinado tempo e isso leva a um processo de bioacumulação. E elas vão ser encontradas em afluentes, efluentes, extrações de tratamento de água e esgoto, águas de superfícies, rios, por exemplo, água do mar, em aquíferos já foram encontrados e também na água de bebê. A gente está focalizando mais água, mas a contaminação de fármacos na água é só uma parte do problema. Eu queria trazer para vocês esse trabalho, esse é o primeiro trabalho que foi publicado em 2004, da intoxicação por diclofenaco de abutres no continente, não aparece aqui muito bem, pelo menos para mim, na Índia. Na verdade, o diclofenaco foi permitido a utilização do diclofenaco na medicina veterinária e, então, eles começaram a usar muito em bovinos, em cavalos e, na Índia, tem-se o costume de não enterrar esses animais. Então, esses animais, os abutres, vinham, começavam a se alimentar das carcaças dos animais e os abutres desenvolveram gota, artrite gotosa e esses símbolos aqui, no mapa da Índia, que não está aparecendo muito bem, representam, então, a morte de abutres por intoxicação com diclofenaco. Hoje, os abutres, no subcontinente indiano, estão em fase de extinção por causa da ingestão de diclofenaco dessas carcaças. Então, não é só na água que essas drogas podem estar presentes. Elas podem estar presentes também na carne que a gente está comendo. O maior problema disso é a exposição contínua dos animais aquáticos em doses subterapêuticas e os efeitos que se acumulam em condições irreversíveis que podem perdurar por gerações. Está ok? Aqui é só um gráfico para mostrar para vocês os estudos, a percentagem dos estudos publicados com fármacos. A gente tem antibióticos como os principais fármacos de contaminação, seguido pelos AINES, que são os antiinflamatórios não esteroidais, as drogas do tipo da aspirina, por exemplo, da endometacina, voltarem, cataflan, esse tipo de droga é que está presente na água. Depois vem os antilipidêmicos, que eu vou comentar com vocês também. Os antilipidêmicos são os fibratos, simvastatina, ortovastatina, essas drogas que são utilizadas para redução de colesterol e de triglicerídeos. Hormônios sexuais, os hormônios sexuais aparecem no meio ambiente por causa dos anticoncepcionais, que são utilizados, e aí vai sequência de drogas, beta-bloqueadores, que são usados para pressão arterial, antidepressivos, antineoplásicos, e uma infinidade de drogas que são detectadas no meio ambiente. Aqui é só para mostrar para vocês qual a porcentagem de cada uma dessas drogas no meio ambiente. os anti-inflamatórios não-esteroidais estão aqui, diclofenaco, voltarem, que ocupam, então, uma posição bastante grande junto com os antibióticos, antilipidêmicos e os hormônios sexuais. Essas quatro classes de drogas perfazem praticamente 50% de toda a contaminação ambiental que a gente tem. O grande problema é que essa é só a ponta do iceberg que eu queria colocar para vocês. Por quê? Porque essas estatísticas que eu passei para vocês são estatísticas de detecção do fármaco no meio ambiente. O que acontece? O problema é um pouco mais sério. Quando a gente toma um fármaco, esse fármaco ele é metabolizado no fígado. Eu vou tentar ser o mais simples possível aqui. No fígado a gente tem dois tipos de reação, reação de fase 1 e reação de fase 2 e forma esse metabólito de fase 2. O que é esse metabólito de fase 2? Esse metabólito de fase 2 tem a função de tornar esse fármaco mais solúvel em água. Por que ele tem isso? Porque a maior parte do fármaco vai ser excretado via urina. E o grande problema é que uma parte do fármaco permanece intacta. Uma parte é metabolizada. E os metabólitos são ativos. Muitas vezes os metabólitos são capazes de ser ativos. Então todos esses estudos que nós temos só estão lidando com o fármaco em si. Até agora nós não conseguimos avaliar o impacto ambiental dos metabólitos que nós que tomamos os fármacos eliminamos na nossa urina, nas nossas fezes e são jogados no meio ambiente. E daí as pessoas perguntam, mas não chega na estação de tratamento de água isso? Chega, mas a gente não tem um meio de detecção adequado e mais importante do que isso. mesmo que a gente detecte a gente não tem meios de retirar esse fármaco do meio ambiente. Então é por isso que isso que eu estou tentando mostrar para vocês é só a ponta do iceberg. Então as fontes de contaminação básicas são a urina e as fezes tanto do fármaco parental como dos metabólitos. O metabolismo pós-consumo também é uma fonte de contaminação. compostos diagnósticos esses compostos que a gente usa para fazer exame de raio-x contrastes que a gente injeta esses fármacos são eliminados inalterados no meio ambiente. Então sai na urina inalterado não tem modificação nenhuma. Aqueles descartados em casa que são que a maioria das pessoas se preocupa o que eu faço com o fármaco que sobrou? O que eu faço com o medicamento que sobrou? Algumas pessoas jogam no lixo algumas pessoas jogam no vaso sanitário e isso acaba indo para o esgoto. E alguns impactos também decorrentes de atividades antropogênicas como por exemplo o lodo das estações de tratamento. Quando a gente tem estações de tratamento a gente tem esse material como ele é muito solúvel em água solubilizado na água e esse lodo então é retirado e muitas vezes o lodo é utilizado como fertilizante alguns contaminantes são avaliados como por exemplo metais metais pesados a gente avalia antes de colocar isso como fertilizante mas fármacos não. Então o fármaco que estava presente na água ou o metabólito desse fármaco que estava presente na água vai para esse lodo esse lodo vira fertilizante vai parar no nosso alimento. fármacos veterinários descritados nas fezes e depois utilizado como fertilizante é muito comum as pessoas tratarem os animais e depois utilizar o esterco como fertilizante e daí o fármaco vai parar no alimento. Aquacultura é um problema bastante grande para você manter um monte de peixe em um aquário em um reservatório adequado você tem que usar um monte de antibióticos e depois essa água desses antibióticos contendo esses antibióticos são jogadas nos rios então a quantidade de antibióticos é muito grande e efluentes de indústrias farmacêuticas como era de se esperar bom então aqui resume isso os fármacos na medicina humana vão chegar nas águas residuais ou os seus metabólicos ou de efluentes hospitalares ou no esgoto não tratado se for no esgoto não tratado vai direto para a água de superfície se for nas águas residuais ou nos efluentes hospitalares vão para a estação de tratamento mas o problema é que na estação de tratamento a gente não faz a detecção desses fármacos para tentar tirar eles do meio ambiente então eles acabam indo através do efluente dessa estação de tratamento para as águas de superfície o lodo disso aqui vai para um aterro sanitário que depois acaba chegando também na água de superfície na medicina veterinária as águas residuais ou o esgoto não tratado também vão para a estação de tratamento vai terminar tudo nos rios nas águas de superfície e isso vai para as águas subterrâneas e vai para a água de beber e chega até a gente é impossível no entanto avaliar os efeitos da exposição humana a esses fármacos contínua em doses bem baixas para nós hoje é impossível o que a gente está avaliando até o momento é os organismos não alvos esses são os mais afetados e quais são os organismos não alvos peixes bactérias esses animais que estão presentes nas águas de superfície é que vão ser mais afetados pela presença desses fármacos e eu vou discutir isso com vocês geralmente se avalia o índice de crescimento reprodução e mortalidade e outros parâmetros fisio-patológicos não são avaliados então ninguém avalia se esses peixes estão bem de saúde a gente avalia morreu ou não morreu a gente avalia cresceu a população ou não cresceu a população mas a gente não avalia a saúde desses animais e ainda não se avalia a toxicidade crônica o que vai acontecer com esses animais após anos de exposição a esses fármacos então isso é uma questão também bastante importante vou apresentar rapidamente alguns dados sobre isso que a gente tem os anti-inflamatórios a aspirina o voltarei o cataflan o ibuprofeno que é o advil e vocês podem perceber que eles foram encontrados aqui em todo tipo de ambiente aquático inclusive na água de bebê em influentes hospitalares em rios no rio Paraíba do Sul foi encontrado bastante voltarei de clofenaco diversos países já estão detectando a presença desses anti-inflamatórios no meio ambiente e diversos organismos estão sendo afetados como eu disse para vocês o efeito em geral é visto como inibição de crescimento ou sobrevivência tá ok? aqui são alguns dos animais que são afetados alguns que a gente gosta muito inclusive de comer então a truta arco-íris truta marrom alguns peixes e alguns tipos de camarão esses foram os que foram estudados tá ok? os redutores de lipídios simvastatina e os fibratos em geral fazem esses efeitos aqui alteram a morfologia a mortalidade inibem o crescimento populacional fazem hepatotoxicidade e afetaram também desde peixes até crustáceos e quinidários aqui e algas que estão presentes nos rios os antibióticos tem uma particularidade a maior preocupação os antibióticos não afetam muito os peixes a nossa maior preocupação com relação aos antibióticos é o desenvolvimento de mecanismos de resistência das bactérias então você fica colocando antibiótico no rio vai matando as bactérias que são suscetíveis ficam aquelas que não são suscetíveis aos antibióticos e essas vão crescendo cada vez mais então esse é o maior problema então eles estão extremamente tóxicos para micro-organismo muito tóxico para as algas e pouco tóxico para os peixes o problema é que se eu matar as algas as algas são a base da cadeia alimentar que a professora Helena mostrou então a morte desses animais vai afetar a cadeia alimentar como um todo tá ok? diferentes fármacos são encontrados eritromicina sulfametoxazol amoxicilina e eles apresentam diferentes toxicidades a aquacultura é um problema né? por causa do desenvolvimento de resistência de resistência bacteriana e na pecuária também porque quando você utiliza o estrume com grande quantidade de antibióticos você acaba matando as bactérias nitrificantes e essas bactérias são essenciais para o crescimento das plantas em geral aqui são alguns peixes que são afetados bactérias que são afetadas pelos antibióticos os hormônios sexuais que a professora Helena colocou muito bem são desreguladores endócrinos extremamente ativos com efeitos intensos em baixas doses os estrogênios são os mais facilmente encontrados no meio ambiente eles vêm de anticoncepcional feminino né? que é utilizado e em peixes provocou uma série de alterações inclusive relacionadas ao desenvolvimento sexual dos peixes esse peixe aqui da Inglaterra o Rutilos Rutilos que é a pardeira dos Alpes apresentava características femininas e masculinas no mesmo indivíduo então isso acaba com a população desse peixe né? eu tenho alteração de feromônios o 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 homossexuais é que eles são ativos em baixíssimas doses e são encontrados numa série de lugares vocês vão ver até alguns lugares que surpreendem a gente é os antiepiléticos é a última classe que eu vou falar pra vocês eu gostei desse porque a carbamazepina que é o tegretol todo mundo conhece o tegretol ela é altamente encontrada no meio ambiente e ela foi eles monitoraram o rio Reno por 10 anos e durante 10 anos encontraram a carbamazepina no rio Reno na Alemã tá ok? ela reduz a atividade neuronal de maneira geral dos peixes e eles ficam então mais fácil de ser capturado pela presa por exemplo pelo predador desculpe ok? aqui estão alguns animais também o principal problema que eu vejo nesses estudos são os endpoints né? então o que que é o endpoint? é o que que eu vou ver no estudo eu vou ver a hora que termina o estudo como crescimento sobrevivência reprodução ou imobilização ou seja o que que eu tô querendo avaliar se o peixe morreu ou não morreu se ele cresceu ou não cresceu se ele tá se reproduzindo normalmente ou não como eu disse pra vocês eu na verdade não tô avaliando a saúde dos animais presentes no meio ambiente que tão sendo afetados por essas drogas então outros parâmetros são afetados? com certeza são e é aí que entrou o meu laboratório meu laboratório é especializado em inflamação a gente estuda inflamação e febre e o laboratório da professora Helena de toxicologia ambiental eu estudava toxicologia então nós juntamos esforços e a nossa ideia é será que esses fármacos presentes na natureza afetam o processo inflamatório? mas por que que vocês estão tão preocupados com o processo inflamatório? por causa disso aqui a resposta inflamatória é uma resposta de defesa do organismo então se o peixe não tiver uma resposta inflamatória adequada ele não consegue se defender dos bactérias fungos de doenças em geral que podem aparecer nesse animal então o primeiro desafio nosso foi entender resposta inflamatória em peixes esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou do efeito da adipirônia no Jundiá Jundiá é randia kellen a gente não encontrou alterações na resposta inflamatória mas a gente encontrou uma série de alterações hematológicas dano ao DNA das células renais danos renais e alterações no hematórito ok? isso foi acho que 2004 2011 esse esse outro trabalho que a gente fez a gente fez com a traíra que é o álpias malabaricus e aqui eu só simplifiquei esse gráfico pra vocês eu gostaria de mostrar pra vocês nós utilizamos aqui três anti-inflamatórios o diclofenaco que é o voltarem o acetaminofeno que é o tilenol que a gente usa todos os dias e o hipoprofeno que é o advil que é muito utilizado também então essa linha vermelha mostra um animal normal e aqui mostra um animal após um processo inflamatório ele produz grandes quantidades de óxido nítrico por que que ele produz isso? ele produz isso pra matar as bactérias tá? então esse é um animal normal então num processo normal ele produz pouco durante a inflamação ele produz muito óxido nítrico o que que os anti-inflamatórios a presença dos anti-inflamatórios na água fez com essa produção de óxido nítrico vejam ela caiu aqui no verde pro acetaminofeno pra níveis quase próximos aos normais aos do animal não inflamado isso significa o que? que esse animal não tem capacidade de se defender de uma infecção bacteriana então talvez ele não morra por causa do diclofenaco mas talvez ele morra porque ele está mais suscetível a infecções é uma outra parte desse trabalho estudando particularmente o diclofenaco aqui no processo de migração do processo inflamatório a gente tem que ter um processo que a gente chama de migração celular onde os leucócitos saem do sangue migram pro foco inflamatório e lá no foco inflamatório vão ser os responsáveis por matar as bactérias tá ok? então a gente em colaboração com um grupo de pesquisadores do Canadá nós temos um estudante de doutorado que foi pra lá fez uma técnica bastante revolucionária que é uma técnica de proteômica que eu tentei simplificar aqui pra vocês essas barras azuis são as quantidades de proteínas envolvidas neste processo aqui num animal normal então eu tenho várias proteínas envolvidas neste processo de migração num animal normal quando esse animal é exposto ao diclofenaco essas proteínas somem ou pelo menos diminuem bastante isso significa o que? significa que a migração de leucócitos nesses animais vai estar prejudicada e portanto eles não vão conseguir combater a infecção de maneira adequada portanto vão estar mais suscetíveis a uma infecção tá ok? é e pra trazer um pouco mais pro nosso dia a dia a gente tem essa reportagem aqui que foi publicada nesse foi publicada online a gente muda é um site em que esse laboratório de estudos avançados de química ambiental da UTF-PR avaliou diversas substâncias nos rios daqui de Curitiba então Iguaçu Iraí e a Tuba o Rio Belém e o Barigui e eles encontraram uma série de contaminantes que eles chamam de emergentes como eu disse pra vocês cafeína hormônios sexuais femininos produtos farmacêuticos e protetores solares eles encontraram todos esses produtos nesses rios a cafeína foi o mais encontrado obviamente as pessoas tomam café e jogam a cafeína no lixo e a cafeína vai parar no rio mas ela é uma droga mas o que mais chama atenção pra gente é hormônios sexuais femininos estradiol etinioestradiol e strona aqui tem a quantidade que foi encontrada no rio Belém 5,9 microgramas por litro nós já vimos no laboratório que 5 nanogramas nanogramas por litro já causam efeitos sabe qual que é a relação dessa quantidade com essa mil vezes tem no rio mil vezes mais hormônios sexuais do que a gente seria aceitável pra observar efeitos nesses animais então a quantidade de hormônios sexuais femininos encontrados no rio Belém foi enorme porque o rio Belém passa ali na Vila Torres então aqui eu trouxe uma foto só pra mostrar Vila Torres o rio Belém tá aqui muito perto da atividade humana de onde estão as pessoas tá ok e algumas eu tô terminando só algumas lacunas que a gente vê na legislação né os dados disponíveis que a gente tem são insuficientes pra quantificar o perfil de contaminação preciso a falta de estudos sobre efeito crônicos a maioria desses estudos que eu mostrei pra vocês são agudos em 1992 a União Europeia fez essa diretiva aqui obrigando as indústrias farmacêuticas a fazerem uma avaliação do risco ambiental de cada uma dessas drogas que elas vendem em 2001 e 2004 eles estabeleceram um nível mínimo que pode ser encontrado dessas drogas no meio ambiente o FDA também já fez isso embora o nível mínimo dos Estados Unidos seja bem mais alto do que o da União Europeia e no Brasil a gente não tem isso a gente tem uma lei que é 12.305 que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que diz somente que é responsabilidade dos distribuidores farmácias drogarias e etc de ter um programa um plano de gerenciamento dos resíduos e acaba por aí qual que é o meu a minha preocupação nessa situação é que a gente só está vendo isso aqui nesse quadro que eu mostrei para vocês nós estamos vendo aqui simplesmente a chegada desses medicamentos nas águas residuais e hospitalar nós não estamos vendo mais nada desse quadro nós não estamos avaliando a presença desses fármacos na estação de tratamento o esgoto não tratado nós não estamos nos preocupando com a medicina veterinária então nós não temos uma maneira de garantir que a água que está chegando na nossa casa é uma água potável nem mesmo a água mineral então as minhas perspectivas para isso é a única solução é buscar políticas públicas para reduzir a contaminação ambiental por fármacos a gente ter nas farmácias nos hospitais lugares que possam recolher os fármacos excedentes que sobram mas isso só não vai solucionar o problema então nós precisamos melhorar o monitoramento disso nas estações de tratamento nos rios através de testes mais sensíveis buscar também métodos de retirada desses fármacos no ambiente e avançar ainda mais nos estudos sobre o impacto desses fármacos na vida marinha na vida de cada um de nós de cada animal então são metas bastante difíceis de alcançar mas é isso que a gente precisa fazer se a gente quiser trabalhar essa contaminação ambiental para o fármaco aqui são só os nossos financiadores dos estudos no laboratório CNPq a CAPES da Universidade Federal do Paraná e a FAPEMA que sempre colaboraram com o auxílio financeiro muito obrigado pela atenção parabenizo ambos os expositores e faculto a apresentação de perguntas ou de manifestações pela plateia ao interesse de alguém por favor pode levar cadê o microfone sem fio não vou sair por favor por favor eu queria saber qual que é a melhor forma de eliminar ou ao menos amenizar os agrotóxicos no alimento assim porque o que a gente tem à disposição é a boa lavagem a gente deixa de molho as frutas as verduras na tentativa não sei ingênua talvez de eliminar os agrotóxicos não sei se tirando a casca como que a gente faz para se proteger dos agrotóxicos na alimentação principalmente verduras e frutas então infelizmente a gente não tem muito o que fazer porque assim se pensar o agrotóxico como um medicamento ele vai entrar na fruta por exemplo e se ele for sistêmico ele vai se instalar na polpa então na verdade você não adianta você tirar a casca claro que facilita já que ele vai estar na casca e também na polpa mas muitos você não adianta tirar a casca porque ele já está na polpa ele é um sistêmico a não ser que ele seja só de periferia mas senão ele já está ali então não adianta você fazer o cozimento não adianta tirar a casca é claro como eu falei vai diminuir a concentração de um alimento que você vai ingerir com casca ou não mas muitas vezes você não tem só lavar bastante com água mas ele realmente não é retirado o que a gente tem que realmente é mudar digamos assim parar o agrotóxico eu acho que é inviável nessa parte de produção de alimentos o que tem que ser parado eu uso indiscriminado dele e esses resíduos que eu mostrei para vocês que não poderiam estar presentes naquelas culturas então tem que usar o produto certo para aquela cultura então não pode ser usado achar organo colorado hoje em dia na maçã aqui de Curitiba eu digo de Curitiba porque eles não fizeram a rastreabilidade pode ser que seja a maçã encontrada no mercado de Curitiba mas que ela não seja proveniente de Curitiba então esse eu não tenho esse dado mas o que a gente estava comendo digamos a maçã tinha eptaclor que é cancerígeno e proibido então isso não pode acontecer né às vezes o produto que está aplicando o agrotóxico ele não tem noção nenhuma que aquilo é tóxico para ele é tóxico para a planta então ele vai lá e abre o bico do aplicador para entrar para cair mais produto então a dose fica muito mais alta então esses são problemas que tem que ser que podem ser digamos diminuídos para que não chegue tanto resíduo no nosso alimento mas a tua pergunta é simplesmente lavar 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 mas não vai retirar totalmente lá na ponta por favor aí posso também para identificar qual dos palestrantes lá na ponta lá no final último último lugar lá não desculpe entendi errado levantou a mão achei que você queria se manifestar nós vimos na palestra anterior que nós vivemos uma sociedade que vende um ideal de felicidade que é ilusório e eu percebo que para manter esse ideal a medicalização e eu imagino que isso é uma coisa que tende a aumentar porque hoje a gente vê a medicalização comportamental quer dizer crianças sendo medicalizadas porque são hiperativas desde idades muito tenras a questão da reprodução assistida e percebo também que isso se retroalimenta quer dizer se esses agrotóxicos que são usados de forma indiscriminada eles provocam a a infertilidade quer dizer aí você vai isso se retroalimenta nessa sociedade quer dizer parece ser bem complicado a a amenizar esse quadro contemporâneo a minha pergunta é assim diante disso a gente tem alguma esperança de que por exemplo políticas públicas e legisladores se aliem ao conhecimento acadêmico para resolver efetivamente essas questões eu tenho sempre esperança mas está bem difícil não está difícil para nós também mas eu acho que a gente tem que isso é aquilo que a professora Helena mostrou o nosso entendimento da questão hoje é muito diferente do nosso entendimento da questão nos anos 60 então eu acredito que a sociedade deve evoluir para mudar esses comportamentos hoje por exemplo você está aqui reunida com algumas pessoas para discutir essa questão essa questão dos fármacos e isso já é uma mudança de mentalidade já é uma mudança educacional nas pessoas então mais do que política pública a gente precisa de pessoas que pensem em sustentabilidade e que possam então modificar os seus hábitos e modificar então só voltando naquela questão que você colocou quer dizer a gente entendendo o que os fármacos fazem no ambiente é bem possível que a gente vai reduzir a utilização de fármacos nos nossos filhos por exemplo então é uma questão educacional muito mais do que só de políticas públicas então a gente precisa eu acho eventos como esses são importantes por causa disso porque você faz a educação da população chama atenção para problemas e aí as pessoas vão procurar mais informações sobre isso e acabam se educando melhor mas eu tenho esperança que as políticas públicas avancem também da mesma maneira que o conhecimento está avançando a gente faz um esforço muito grande eu, a Helena e alguns outros professores o professor Paulo lá para que essas coisas sejam modificadas eu pergunto também porque nós sabemos que tomadas de grandes decisões como o governo brasileiro tomou eu acho que foi em 2014 substituir todas as lâmpadas incandescentes por essas que tem o mercúrio que nós sabemos que é altamente tóxico hoje você não tem a partir de uma tomada de decisão governamental você não tem a opção você tem que consumir aquele tipo de lâmpada que nós cotidianamente vemos assim largadas nos lixos pela rua quebradas quer dizer qualquer pessoa que vai manipular uma lâmpada dessa pode ser contaminada por essa substância então é esse tipo de imobilidade que tira a nossa possibilidade algumas decisões tiram a possibilidade de escolha do cidadão de escolher é isso que realmente eu acho mais preocupante é, eu concordo com você essa questão a gente tem que se educar e tem obviamente que tem que haver políticas públicas mais adequadas e haver acima de tudo uma fiscalização em cima disso a professora Helena estava colocando o problema dos clorados serem encontrados em frutas e eles já estão proibidos há muitos anos na União Europeia e são utilizados aqui ainda então o governo tem que fazer essa proibição e dar alternativas e fiscalizar precisa ser fiscalizado isso daí não tem jeito a utilização precisa ser fiscalizado a venda precisa ser fiscalizado a utilização você quer acrescentar o que eu comentei a nossa lei de agrotóxico é excelente é uma das mais completas mas o que falta é fiscalização da onde vem esses compostos eles são comprados ilegalmente porque eles não podem ser vendidos aqui então da onde eles vêm como que eles apareceram só o contaminado ou é a compra de ilegal então isso realmente cai na fiscalização desse uso e além disso essa parte de educação acho que se a gente começasse a educação principalmente por causa dos fármacos se nós mesmos pararmos de jogar fármacos na pia que ele evite de ir para o esgoto para o lixo comum isso já começa a diminuir um pouquinho a presença deles lá no nosso esgoto e depois consequentemente na nossa água eu vou fazer uma pergunta rápida em razão do adiantado da hora a gente soube há pouco tempo que houve contaminação de lençóis freáticos com cemitérios em algumas indústrias de água mineral em Curitiba a gente localiza isso no Google com relação a contaminação a gente tenta se blindar de todas as formas e há um tempo atrás a revista da Abril aquela revista saúde falava que o filtro de barro era uma forma de fazer uma filtragem boa com relação aos fármacos ele atua também ou não? ele não é suficiente para tirar os fármacos do meio ambiente não tem mais duas inscrições aqui a Paula e mais aqui o senhor aqui na frente a Paula aqui por favor estou seguindo a ordem de manifestação quem levantou a mão eu vi posso estar até cometendo alguma injustiça mas eu não tinha visto lá atrás é só uma dúvida rápida sobre os alimentos orgânicos nós podemos confiar nesse selo de orgânico há uma fiscalização eficiente eu não posso dizer se pode confiar em todas a produção orgânica a gente sabe que o orgânico também usa alguns produtos químicos que são permitidos como sulfato de cobre ou outros mas que provavelmente terão menos resíduos não vão ter resíduos de agrotóxicos agora esse selo de orgânico eu realmente não posso dizer se é fiscalizado nós vamos agora na apresentação que esses resíduos de fármacos que nós expelimos causam todas essas disfunções eu gostaria de saber o seguinte o que que nós então acontece para a saúde humana com a ingestão os reflexos na saúde humana dessa ingestão dos fármacos é como eu não sei se acho que eu coloquei meio rápido mas assim para a saúde humana a gente considera como estou falando agora como cientista impossível de determinar os efeitos a longo prazo o que nós estamos vendo nesse momento são os efeitos nos organismos não alvos que são os peixes aqueles que eu coloquei para vocês então assim efeito a longo prazo desses fármacos na saúde humana é difícil de dizer eu acho assim nós estamos ainda muito longe para eu te dizer Paulo qualquer coisa a respeito disso você quer comentar? eu queria comentar esse é o maior problema nosso quando a gente vai em uma reunião por exemplo com o Ministério da Saúde a última lei de potabilidade de água não incluiu hormônio medidas de hormônio na nossa água então isso é o maior problema porque eles dizem então vocês provem que isso causa problema no homem então a gente faz isso em animal o sistema nervoso neuroendócrino do animal e do homem é muito parecido então a gente imagina que o que vai ocasionar num peixe vai ocasionar também no homem agora a sociedade brasileira de endocrinologia já está muito forte nisso com esses problemas hormonais principalmente de tireoide tireoide tem aumentado muito os médicos realmente falam que tem aumentado muito o problema de tireoide que envolve também a reprodução então por que tanto problema em jovens que provavelmente então vem do alimento ou da ingestão de água mas isso é um problema que a gente não consegue atingir por exemplo de mudar uma legislação porque a gente não pode dizer no homem aconteceu um câncer de mama porque ele ingeriu um alimento com agrotóxico ou tomou muita água então a gente essa causa e consequência e efeito é muito difícil para a gente colocar mas o aumento de fertilidade câncer de mama câncer de próstata tem aumentado muito última pergunta a minha pergunta vem na sequência até dessa fala da doutora Helena e do doutor Alexander a gente percebe através das palestras que foram ministradas uma quantidade muito grande realmente de hormônio feminino presente no meio ambiente o ano passado também foi falado sobre o bisfenol A que é dos plásticos também dá um efeito hormonal feminino também a palestra anterior foi sobre sexualidade eu particularmente não vejo como separar essa alteração por exemplo essa grande alteração da sexualidade humana principalmente nos países com um nível altíssimo de poluição com o que está acontecendo agora ou seja por que? será que não está atrelado justamente isso? tanta disfunção vamos assim dizer pessoas não sabendo mais se é homem se é mulher isso não está ligado a esta a esta poluição com os hormônios femininos? isso é bastante complexo isso que eu falei a gente não pode afirmar tem vários estudos já no departamento também com a parte de mamíferos mostrando que há problemas de reprodução e hormonais quando as mães são expostas então tem um colega nosso que faz esse tipo de pesquisa ele expõe os pais ao agrotóxico por exemplo e aí vai avaliar o descendente os filhotes então os filhotes esses animais ele trabalha com ratos os filhotes quando chegam na fase adulta eles tem uma disfunção hormonal então isso a gente tem também como eu disse em laboratório em pesquisas experimentais realmente essa causa do homem para eu queria eu queria só acrescentar uma uma questão é é importante diferenciar esse tipo de estudo é o que é a fisiologicamente sexual e qual é a sexualidade do animal o animal não muda a sua sexualidade assim é tem alguns grande maioria dos animais mudam a sua sexualidade mas isso não nós não temos dados para dizer então o que a gente observa no laboratório são variações no sistema nervoso central dos mamíferos por exemplo que determinam que aquele macho talvez esteja com mais características femininas mas não em termos de sexualidade ou de comportamento eu acho que essa questão da sexualidade que a doutora Silvana discutiu anteriormente é uma questão importante e que deve ser discutida também num nível psicossocial eu acho que não é eu particularmente uma opinião minha eu não acho que é isso que vai determinar sexualidade eu acho que isso pode determinar por exemplo o maior nascimento de meninas ou de meninos ou de machos ou de fêmeas porque esses são hormônios mas não acho que essa questão sexualidade é muito mais complexa do que a determinação do sexo em si não sei se estou sendo claro no que eu quis dizer ou de fêmeas Obrigado.